Os shoppings vão acabar Você com certeza ouviu bastante essa frase nos últimos anos. Mas e se eu te dissesse que ela não passou de uma mentira? Nesse vídeo, eu vou te contar como os shoppings se salvaram da crise enquanto o varejo colapsou. 2020, o terrível ano em que a população mundial ficou trancada. Mas mais do que isso, ela entrou em pânico. Você lembra bem o tanto de notícias no melhor estilo fim do mundo que surgiram há 3 anos atrás. Tudo acabaria segundo os mais pessimistas. E até aqueles que eram tidos como otimistas foram tomados pela onda de depressão gerada. Emprego presencial já era. Todos trabalhariam eternamente de casa dali em diante. Escola e faculdade, logo as duas migrariam para o modelo híbrido. E os alunos iriam poucas vezes até as instituições. A economia iria para o buraco e nunca mais se recuperaria. A grande depressão de 1929 pareceria fichinha perto do que nos aguardava. Lojas físicas nunca mais veriam os clientes novamente. Se eles podem comprar de tudo pela internet, direto do conforto de seu lar, por que ele faria isso em grandes centros comerciais, onde havia risco de aglomeração? Assim era óbvio a parte final. Os shoppings vão acabar. Três anos depois, nós sabemos que não acabou. E mais do que isso, estão de vento em popa. Mais uma vez, eles te enganaram. Desgraça vende. É uma frase tão forte quanto verdadeira. Basta ver os jornais ou o que está bombando na internet para entender que notícias ruins vendem que nem água. Ninguém está atrás de notícias boas, porque elas não prendem o público ou causam tanta comoção quanto as desgraças. Inclusive, é até mais difícil você que está me assistindo prestar atenção nesse vídeo justamente por essa razão. É um vídeo que visa mostrar algo positivo, que foi a façanha dos shoppings de se reinventar em meio aos piores momentos. Se você tem interesse nisso, saiba que é diferente da grande maioria por aí que está zumbificada atrás de manchetes que retratam apenas tragédias. Assim, num mundo cheio de notícias ruins, é importante um momento para relaxar, poder ter um respiro e, principalmente, aprender com o sucesso de outros. Os shoppings podem ser vistos dessa forma por muitas pessoas. Sim, eu sei que eles são cheios de filas em algumas lojas e que pode ser estressante ter que recusar fazer um cartão de crédito em cada estabelecimento que você entra. Mas, ainda assim, os shoppings tendem a ser um mundo à parte. Você compra roupas, sapatos, lancha, assiste a um filme, vai em brinquedotecas com os filhos e o apresenta ao Papai Noel na época do Natal. Em primeiro lugar, os shoppings servem para o capitalismo lucrar com pessoas cada vez mais consumistas. Isso é uma regra básica e que vem dando certo há algumas décadas. Foi nos anos 50 que os shopping centers, como conhecemos hoje, se popularizaram lá nos Estados Unidos. O primeiro shopping center, como conhecemos hoje, foi inaugurado em 1956 em Minnesota, nos Estados Unidos. Ele inspirou a vários outros, dando início a uma onda que ainda não acabou. Comprar de tudo num só lugar era algo que não tinha como dar errado, especialmente se esse lugar tivesse uma ampla estrutura oferecendo outras opções de lazer, algo que você verá como ainda é importante hoje em dia. Esses grandes centros comerciais e de lazer contam com dois grandes tipos de lojas, as âncoras e as satélites. As lojas âncoras são as maiores, tendo uma vasta gama de produtos ou serviços, e assim atraem mais consumidores para o local, impulsionando o ecossistema do shopping como um todo. E esse ecossistema também precisa das lojas satélites, que não têm tanto nome como as âncoras, e assim tendem a atrair menos clientes. Elas oferecem produtos ou serviços mais específicos. Assim, os shoppings atingem uma perfeição de atendimento ao consumidor, criando um sentimento que você deve já ter tido muitas vezes. Se eu preciso comprar algo, é bem provável que eu encontre no shopping. Porém, como toda boa criação de muitas décadas atrás, os shoppings sofreram com a modernização e o avanço tecnológico. Os marketplaces, como a Amazon ou o Mercado Livre, se consolidaram como os maiores pesadelos dos shopping centers desde sua criação, com compras virtuais cada vez mais acessíveis. Sair de casa para comprar algo passou a ser questionado. Antes, era inevitável que você saísse de casa se quisesse comprar um conjunto de roupas ou um par de sapatos. Hoje, você faz isso direto do celular, com o máximo de comodidade e o mínimo de risco. E foi nesse clima de incertezas que 2020 trouxe o desafio derradeiro para os shoppings e uma crise histórica. Na década de 80, quando o consumismo presencial estava em seu auge, antes da internet surgir como adversária, existiam mais de 2.500 grandes shopping centers nos Estados Unidos. O país americano sempre amou esse estilo de empreendimento. Afinal, eles são a essência do capitalismo consumista, onde o ato de comprar é definido como um lazer. Hoje, em 2023, existem pouco mais de mil shoppings grandes por lá, um número significantemente menor. Dezenas de bilhões de reais foram perdidos pelos shoppings brasileiros quando eles baixaram as portas em março de 2020. O faturamento pré-crise chegava aos 200 bilhões e, no ano que tudo fechou, aos trancos e barrancos, conseguiu passar dos 100 bilhões. Naquele ano inteiro, as vendas caíram cerca de 40%. Do dia para a noite, metade do seu grande recurso de faturamento simplesmente evaporou. Mas 2021 veio para mostrar que a situação não era assim tão catastrófica. Foi um ano positivo para o setor, com crescimento de 23,6% nas vendas e faturamento anual de 159 bilhões de reais. Já 2022 provou que a recuperação no ano anterior não havia sido um voo de galinha, mas uma retomada consistente. No ano passado, o setor acumulou um faturamento de 191,8 bilhões de reais. A título de comparação, o faturamento em 2019, pré-crise, havia sido de 192,8 bilhões de reais. Então, já no ano passado, os shoppings não estavam tão longe da época de bonança. E 2023 promete ser ainda melhor. Estima-se que, neste ano, o segmento obterá uma receita de 220 bilhões de reais. De acordo com o índice Cielo de Varejo em Shopping Centers, o setor registrou um acréscimo de 6,8% nas vendas nos primeiros meses deste ano. O desempenho foi puxado pelas lojas de conveniência, serviços, entretenimento e alimentação, respectivamente. O crescimento dos shoppings está driblando a crise de lojas, que era uma das principais contribuintes do setor, as varejistas. Só neste ano, já vimos várias delas entrarem em crise, como a Americanas e seu escândalo bilionário, a Marisa e seus sucessivos pedidos de falência, e a Tock Stock, que está fechando dezenas de lojas diante de uma dívida multimilionária. Parece que tudo está colapsando no setor varejista. A Via Varejo, dona da Casas Bahia, anunciou recentemente que vai fechar nada menos do que 100 lojas. Esse anúncio veio após a notícia de que a companhia havia tido um prejuízo líquido de quase 500 milhões de reais no segundo trimestre do ano. Ah, lembrando que você pode conferir mais detalhes sobre a crise do varejo nesse vídeo que está aparecendo no card agora no canto da tela. Lojas como Casas Bahia e Americanas se encaixam no exemplo de loja âncora, que eu citei há pouco como a grande fonte de lucro dos grandes shoppings. Acontece que o Brasil já vem há um tempo tendo uma dependência cada vez menor desse tipo de loja, tendo estabelecimentos menores e mais espalhados. Isso acontece porque o brasileiro que vai ao shopping não está indo tanto atrás de fazer compras, está indo atrás de lazer. E isso que salvará os shoppings. Os shoppings não vão acabar. Afirmar isso hoje seria puro e simples sensacionalismo. Nas palavras de Felipe Rodrigues, fundador da Legatus Asset Management, gestora especializada em shoppings, a indústria de shoppings sempre se destacou por sua resiliência, tanto para investidores quanto para lojistas, e agora não está sendo diferente. Mas eles precisarão se reinventar para que continuem no mercado e, de fato, já começaram a fazer isso. Os shopping centers hoje precisam focar nas ofertas de lazer e serviços, não só de produtos. Os clientes já podem encontrar roupas e promoções facilmente pela internet, mas eles não podem encontrar experiências virtuais com a mesma facilidade. Isso é especialmente verdade no Brasil. Nosso país historicamente associa os shoppings ao lazer, muito mais do que os Estados Unidos, por exemplo. Enquanto na terra do Tio Sam, o apelo pelas compras sempre foi o grande diferencial, aqui no Brasil esse apelo também existia, mas não era o único motivo das pessoas frequentarem shoppings. Pode-se argumentar que até a questão de segurança pública entre nesse assunto. Isso porque o Brasil é um país considerado perigoso, onde as pessoas sempre tendem a estar alertas quando estão na rua. Os shoppings oferecem uma segurança que não é sentida nas ruas. Existe uma sensação de conforto que chama os consumidores de volta. Partindo daí, eles também tendem a frequentar esses grandes centros comerciais, pois estão atrás dos serviços, tais como cinema, entretenimento, restaurantes e outros. Se somarmos os percentuais de visitas motivadas por alimentação e lazer, chegamos a 52% do total, contra 43% das que vão pelas compras, afirmou Glau Koumai, presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers. Apesar de vivermos num mundo extremamente digitalizado, as pessoas ainda gostam de sair de casa e o fazem com frequência. Em 2021, os shoppings tiveram uma média de 397 milhões de frequentadores por mês. Já no ano passado, 2022, esse número saltou para uma média de 443 milhões de visitantes mensais. Claramente, as pessoas estão de volta aos shoppings. Mesmo após, nos últimos anos, muitos ditos especialistas terem jurado de pé junto que esse tipo de empreendimento está fadado ao fracasso. Então significa que eles são imbatíveis e que resistirão a qualquer crise ou nova tecnologia e modelo comercial que surja? Não mesmo. Os shoppings já perderam a mordomia da liderança que tinham décadas atrás. Agora, eles precisam lutar por seu lugar ao sol. Mas isso é um mercado de elevada concorrência. Ou você adapta, ou você falha e quebra. Bem, até aqui, os shoppings se adaptaram. Foi me adaptando aos novos desafios que criei a Renda Sem Chefe. Isso mesmo, eu criei um método que te permite construir uma renda segura, sem chefe. Se isso te interessa, clica no link aqui abaixo ou aponta a sua câmera para o QR Code que está aparecendo agora aqui na sua tela. É uma opção para quem me assiste pela televisão. Te vejo do outro lado em alguns segundos. A Polishop é um exemplo de varejista que está em crise. Mas como a empresa entrou em decadência? É o que eu te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios! Tchau, tchau! Tchau, tchau!